Fala, Batmaníacos, estamos aqui na saída, mas nós não vamos sair ainda, certo, porque chegou no final da festa, pra lá, pra lá, pra lá, nós chegamos no final da festa, ó, caiu o negócio dele, moço, caiu o seu negócio ali, ó, o seu acessório, falou, então galera, ó, tá rolando outras coisas ali, nós vamos olhar Olha aqui o estande, uma entrada de New Pop, olha aí, ó, aquela menina, vamos nela, ô, linda, linda, moça, por favor, vocês duas, posso filmar pro meu canal, parabéns, você tá numa empolgação, é com a música? De qual anime que é? Não faço ideia, mas tá da hora, você tá linda, maravilhosa, olha, deixa eu ver essa cestinha, gente, olha o carinho, olha o cuidado, a riqueza dos detalhes, a maquiagem, pode, desculpa, olha a riqueza, olha o chapéu, ela também, calma, mostra a maquiagem, qual a sua personagem? Nenhuma, tô feliz, você fez da geisha mesmo, tradicional, japonesa, você pode dar uma volta pro diretor, olha, deixa eu ver o cabelo que tá lindo, olha, gente, a riqueza, qual o seu nome? Nicole, você tem Instagram de divulgação? É, Japinha Libriana, eu sou libriano, tô acadêmico, tá, a desgraça, não sabe escolher porra nenhuma, é indeciso, é justo, é justo, sua amigadela, defende, E a pior merda, acredita nas pessoas, exatamente, a gente é top, é, só que a gente é top, porque a gente faz pelas pessoas, tudo, mesmo sabendo que as pessoas não vão fazer por nós, deixa eu ver esse anel, anel, olha, gente, parabéns, a Japinha conquistou meu coração com todo respeito, parou, ficou linda, e você, qual o seu nome? Lara, oi? Lara, Lara, não é a Alex Tilson, não é a Lara Croft, é, você já sabe? Lara, não é a Lara Croft, é, você já sabe? Lara, não é a Lara Croft, é, você já sabe? Lara, não é a Lara Croft, é, você já sabe? Lara, não é a Lara Croft, é, você já sabe? 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 não tô fazendo nenhum personagem é porque eu comecei a adotar o estilo diário aí eu vi diário dark ou seja galera ela é autêntica mesmo mano ficou muito parabéns tem algum Instagram divulgação tem o meu Instagram é 13.a.n.d.y. Não vou lembrar nem que fudendo eu vou te dar meu cartão você você manda depois ou no direct aí eu põe não é porque eu gosto de pôr meninas o Instagram de vocês tudo bem entendeu não tudo bem pode me passar o cartão tá aqui ó e eu vou filmar vocês também calma aí ó tá aqui não adianta ser tímida o Edu não respeita não claro se você não fizer um amor você quer posso mostrar legal seu nome meu anjo meu nome é Natália só fala Nath só fala bem alto tá legal legal bom eu conheço esse personagem que a minha filha é otaku gosta de não ela é roqueira galera não é Anitta é rock e não é só rock é a banda Iron Maiden a donzela de ferro traduzido para o português ó a banda toca aqui e você então deve escutar os trabalhos é solos do Bruce Dixon acredito do vocalista do Iron Maiden já ouviu a música Tears of the Dragon e disparado os melhores mesmo e é só dele é linda muito conhece a música Tears of the Dragon conhece Andres essa música do Bruce Dixon Tears of the Dragon você é amiga apresenta pra ela manda no antes é linda vamos lá Nath é claro você tá de Iron Maiden esse personagem a gente pode me lembrar não lembra eu tô em casa você tá autêntica você é linda parabéns também autêntica igual a 300 você tá de Mary Jane Mary Jane do Homem-Aranha não vai quebrar minhas pernas só tem uma tá linda qual o senhor a desculpa Nath seu Instagram divulgação Nath Martinelli Nath Martinelli Nath Martinelli Nath seu nome no mesmo edifício de São Paulo com dois Toledo negative E aí o o o o o Se inscreva no canal. Se você puder, manda um direct ou um ades que eu vou marcar. Eu sempre gosto de divulgar a vocês. Parabéns. É a primeira ou quantas você já veio? Primeira? E aí, top? Maravilhoso. Vai vir os outros dias? Não. Andres, é a primeira? A última pergunta. É a primeira? Não, não é a primeira vez que eu venho. Mas faz muito tempo. Acho que eu fui em 2008. Ah, entendi. Show, show. Show, show. Bacana. Já é veterana. Tá debutando. Parabéns. Irôme, você é a primeira? Você já viu outras edições? Não, eu já vi. Já é a terceira vez, se não me engano. Veterana, acredita então que o próximo final de semana você vai estar no Festival do Japão que tá rolando no... Sim, amor. Começou esse final de semana. Vai começar. Aham. Na Liberdade. Claro. Amanhã e domingo eu vou estar aqui. Próximo final de semana eu espero te encontrar lá. Também. Parabéns, meninas. Vocês estão fantásticas. Beijo, valeu. É isso aí, galera. Tá vendo? Muito fantástico o anime. Vamos. Aqui não, na paladinha não. Não dá depois. Dá problema aqui depois. Olha a Panini. Panini que tá em polêmica com todos. É, Panini. Não vou dar moral pra vocês não, Panini. Mas tá aqui, ó, o mural, o Shazam, Capitão América. Incrível Hulk, o Thor e o Homem-Aranha. Mas não vou dar moral pra a Panini esse ano. Olha meu amigo lá. Vamos lá. Vai com tudo. Bate a foto. Vai com tudo. Vai com tudo. Não deixo com o meu Batman, não. Com o meu Batman, não. Não. Esse é meu. É meu. Não acredito. Desculpa, meninos. Tirem a foto de nós. Eu sou retardado. Desculpa. O prazer é do Volco. O velho humano. É ele. Se eu fizesse um top de melhores cosplays do Coringa, você estaria no 5, velho. Top 5. Ficou muito original. Qual o seu nome? Meu nome é Guilherme. Você tem o Instagram de divulgação, Guilherme? A gente nunca se trombou, né? Eu tenho memória boa. A gente nunca se trombou em evento, acredito. Cara, tá muito show. Esse é o primeiro cosplay. Você já fazia. Primeiro, não é o primeiro, mas é o primeiro de Coringa. Legal. Qual o seu Instagram de divulgação, Guilherme? É o arroba risco real. Qual? Arroba risco real. Legal. Vou te deixar meu cartão pra depois que você segue a gente que quando eu editar o vídeo eu sempre boto o Instagram de vocês, com certeza. Dá uma volta aí com a gente que a gente vai pegar todos os detalhes, cara. Olha, gente. Olha. Olha o detalhe. O cabelo foi o melhor, cara. As tatuagens. Deixa eu ver as da mão. Olha as tatuas dele, cara. Olha que top. O que tá escrito aqui? Evermore. Evermore. Sempre. Evermore. Nunca mais. Sempre mais. Sempre mais. Nossa. Isso, que eu sou teacher de inglês, hein? Olha a merda. Não dá aula há muito tempo, esquece tudo. Pula, caralho. Olha, cara. Obrigada, mano. Valeu. O Coringa é o primeiro? Então esse você faz mais qual? Só a hora, tipo, as play fora do Coringa, que foi o que é o primeiro. Ah, já fiz um tipo de caixa e coisa assim. Legal. Quando eu pôr esse vídeo, eu vou pegar fotos no Instagram e põe pra divulgar. Valeu, meu querido. Olha o Homem-Aranha aqui também, ó. Tá monstro. Galera, ó. Eu vou perguntar. Você comprou o traje, acredito? Mas você que fez esses detalhes ou algum amigo Cosmaker? Pessoal, ó. Pessoal, ó. Na live de ontem, o Israel Barros falou de uma cola 3D ou uma tinta 3D. É isso aqui, ó. Eu tenho no meu traje de Batman. Cara, que monstro, cara. Olha. Não quero ver o bumbum do Homem-Aranha, tá? É só pra mostrar a aranha. É que eu tenho um amigo que faz Homem-Aranha, a galera da tapa na borda dele. Qual o seu nome, amigo? Genilson. Genilson, você faz cosplay do Aranha, faz outros ou tá nos primeiros? Por enquanto, só o Aranha, amigo. Só o Aranha. Não, só o Aranha não. Vai se ferrar, né, Genilson? É o Aranha. Cara, tá, né? A gente tem, cara. É barulhos. Olha o Batman barulhos. E eu vou falar com ele. A gente vai tentando. Genilson, tem Instagram de divulgação? Tenho. Fala aí, é o arroba, por causa do barulho. Arroba, gearanha. Gearanha. Cara, eu acho que eu te acompanho. Não, é novo o Instagram. Tem pouca onde. Ah, então não. Ah, não, é o G. Ratos Burger. Desculpa. É, ele tava aqui agora. Ele tava aqui agora. Tá aqui ele. Vou filmar. Ele tá fazendo uns vídeos aí, galera. Cara, vou mandar o vídeo pro pra você, se você quiser fazer alguma edição também. Cara, um dos melhores Homem-Aranhas que eu já vi. Valeu, mano. Blaster. Isso aqui, meu amigo, é anime Friends, galera. Isso aqui é anime Friends. Parabéns, G. Esse aqui é Pipoquinha da casa. Esse é um grande amigo. Eu me emociono. Demorou pra nos reencontrarmos. Cara. Tô em transformação, hein? Esse, galera, é o que eu chamo de o Batman mais inteligente do Brasil. O traje dele, é, o seu tá lá. Eu vou trazer. Amanhã você vai vir? Não venho mais, eu tenho trabalho lá. Mas pode ficar pra você. Vai ter encontro, vai ter encontro de Batman. Fica pra você. Não, não, rapidinho pra não esquecer. Dia 8, 7 de agosto, vai ter encontro de Batman e Sam's. Vai. E fica no meu apartamento. Olha que eu vou. Desce, desce, seu menino com a sua esposa. Passa o sábado lá no evento. De manhã a gente vai na praia, o evento vai ser à tarde. Sim. Passa lá e depois do evento dorme e fica o domingo. Tá bom. Meu convidado. Fão sério. Fechou, hein? Fão sério, porra. Tá bom. Cara, esse é meu grande amigo Batman Guarulhos. Também tem o canal. O canal do Batman mais divertido. E galera, ó. O traje dele é super leve, tá? É super confortável. Até porque ele já falou em lives que a gente se conheceu lá no Ibirapera, não, no Vila-Lobos. Isso. E o nosso amigo, o Guarulhos, ele já falou que ele passa mal. Ele tem problema de pressão. Olha o Bianchi, mano. Oi. Grande Bianchi já. Vamos lá, vai ver o Jiraya. Cadê? Já vou lá. Guarulhos. Vou lá ver o Jiraya. Fala o seu canal, o seu Instagram. Canal Batman de Guarulhos. O Instagram, mesma coisa. Arromba Batman de Guarulhos. O cara é monstro, mano. Aí, ó, ó. Cadê seu menino? Não trouxe ele, pô? Hoje não, hoje não. Ele tava comigo lá no Bosque Maia. Legal, ó. Ô, anota na agenda. 7 de agosto. Primeiro encontro. O Jiraya, quiser ir também para de Homem-Aranha. Primeiro encontro de Santos, de fãs, colecionadores e fãs players do Batman. Me dá essa honra, Guarulhos. Me dá essa honra. Fechou. Se precisar de lugar, G, arrumo pra ti também. Vocês são conhecidos? Sim, sim. Então, ó. Conheceu agora e já estamos. Pode ir que eu arrumo hospedagem pra você. Eu vou pagar porque eu quero ter você no nosso evento. É de Batman, mas a gente toma café com aranha. Ó, sim. Valeu, deixa eu pegar o Jiraya ali. Valeu, meninas. Valeu, obrigado. Galera, o Jiraya tá aqui. Vamos pegar o Jiraya. Com licença, meninas. Só um pouquinho, por favor. Obrigado, desculpa. Ó, o nosso amigo Diogo Miyahara. E aí, Diogo? Tudo bem, meu rei? Um maior cantor nipônico brasileiro. Além do cara mais gostoso e cheiroso, esse cara aqui, Diogo Miyahara. Também é casado, viu, meninas? É casado. Bianchi, é fila de autógrafo? Não, eu já peguei. Já? Não, mas se eu quiser pegar, quer fila? Não. Não, não. Eu abro esse mensagem, não sei. Onde você quis? Presente pra você, cara. Não, não, é seu. É seu, tem o meu. Eu peguei pra você, cara. Ah, legal. Mas se eu entrar ali, eu consigo tirar foto com eles? Sim, consegue. Meninas, Gabriel. Tira foto, tira foto. Eu posso tirar foto com eles? Ou já acabou? Se já acabou, tudo bem. O senhor pode adquirir o link dela. Onde que é? Aqui no link. Ah, compra lá. Ainda tá a venda. Ah, então eu vou lá comprar, já volto. Vamos lá. Vamos lá, já volto, meninas. Gente, esse cara canta bem. Amanhã eu vou estar aqui, meio dia, fazendo o show dos melhores músicas de Tokusaki. Vou cobrir. Inclusive desses caras. Com o Hiroshi Watari, como o Chariban, o Spielberg e o Takumi Tsutsui, como o Jiraiya. Amanhã, meio dia. Meio dia, amanhã, no palco principal. Biaki, só manda um WhatsApp aí pra eu não esquecer. Porque eu sempre vejo seu WhatsApp. Manda, Edu, meio dia, Diogo, pra eu pôr na minha agenda pra eu não esquecer. Ah, meio dia. Não, eu só vou aceitar. Se vira, pega uma caneta e eu quero soltar o outro dos dois. Se vira. Fica filmando o pessoal aí, ó. Oi, meninas. Fica filmando o pessoal aí, menino Gabriel, pro tio. Fica filmando o pessoal aí, menino Gabriel. Que bonito. Olha lá, você. Tá abençando aí. Tá abençando aí. Olha, deixa aí. Tá bom, obrigado.